Olha galera, eu honestamente não faço a menor ideia do que acontece quando a gente morre, se existe um céu ou um inferno, enfim. Mas de uma coisa eu tenho certeza, se por acaso existe um inferno aí que as pessoas vão depois da morre, provavelmente um dos nove círculos que elas passam é de assistir uma maratona de 24 horas do canal infantil do Blusão. Olá, galera, linda da internet! Meu teclado é a roxinha! Meu teclado é a roxinha! Bananas sem pijama atravessando o programa! Bananas sem pijamas atravessando o programa! Provavelmente esse canal bizarro do Blusão é uma das atrocidades que você vai ver quando você for passar suas férias lá em Silent Hill. Eu sei, galera, provavelmente muitos de vocês devem ter muitas perguntas aí nesse momento, mas fiquem tranquilos que eu vou esclarecer a situação. Eu acho difícil que alguém aqui não conheça essa figura mitológica que é o Blusão, mas caso você não conheça eu vou explicar pra você, tá? Basicamente o Blusão era um criador de conteúdo com quase 800 mil inscritos na plataforma e que já tava aqui, ó, há muitos anos fazendo história e vídeos maravilhosos aí de qualidade impecável como esse que você vai ver agora na tela. Pra mandar um computador com teclado, com mouse, com monitor, pra mandar um computador completo, é o que? É notebook ou é gabinete? Eu sei, muito provavelmente vocês perderam mais fé na humanidade aí depois de verem esses poucos segundos aí de atrocidade aí desse resquício do inferno, mas enfim, deixa eu retomar o assunto. Eu conheço o Blusão há muitos anos, mais tempo do que provavelmente vocês aí devem imaginar. Inclusive, uma curiosidade bem engraçada pra vocês aí, que provavelmente as pessoas que me conhecem há mais tempo devem saber, é que lá atrás, há muitos anos, eu já fiz uma abertura pro Blusão. E não, eu não vou mostrar pra vocês porque é muito vergonha alheia pra expor. Já expus uma vez aqui, não vou expor de novo, mas eu já fiz uma abertura, mandei no e-mail dele lá pelo Hotmail. Eu lembro que ele chegou a me responder e utilizou essa abertura dele em alguns dos vídeos no canal dele na época, sim. Na época que ele colocou essa abertura no canal dele, eu lembro que muita gente gostou. Tipo, vão aparecer até alguns prints aqui na tela. Muita gente curtiu a nova abertura, falou pra ele manter e pá e tudo mais. Nossa, adorei a abertura nova. Eu acompanho o Blusão há muitos anos, tá? Agora, se você me perguntar se eu gosto dele, aí é uma parada um pouco diferente. A minha relação aí com Blusão e companhia, e quando eu digo companhia eu estou me referindo aos outros integrantes aí da DeepTube, que sim, é uma parada que eu acompanho há muito tempo. É o seguinte, deixa eu tentar explicar pra vocês. A nossa vida é complicada, né? A gente passa por problemas, altos e baixos e tudo mais. Mas, pois bem, quando eu paro pra assistir algum vídeo do Blusão, algumas das tretas aí que ele já se meteu, algumas dessas tretas dentro da DeepTube, basicamente eu me sinto sendo teletransportado pra um outro universo, tá ligado? É uma parada tão bizarra, tão cheia de coisa louca, tá ligado? Que eu me sinto saindo por um momento do nosso mundo e indo pro mundo da fantasia, tá ligado? Porque é uma parada que, mano, é muito bizarra, tá ligado? Faz esse exercício, quando você se sente mal, pesquisa algumas das bizarrices aí que aconteceram na DeepTube, cara. Você não vai se decepcionar. É muito bizarra, é muita bizarra isso pra falar aqui, cara. E acreditem, se quiser, galera, esse não seria o meu primeiro vídeo falando sobre o Blusão aqui no canal. Na verdade, eu queria fazer um outro vídeo mais bem editado aí, falando a respeito do Incanceláveis Podrecast aí, que no caso era o podcast que o Blusão tinha junto com o Rafaão Otaki, que, na minha opinião, se tratou do podcast mais bizarro já feito pela humanidade, cara. Tanta coisa louca que aconteceu nesse podcast que vocês não fazem ideia, mas eu vou deixar pra fazer esse vídeo um pouco mais pra frente. Mas, enfim, gente, o meu ponto, basicamente, é o seguinte. O Blusão é uma figura mitológica bizarra. Sabe o Curupira, Mula Sem Cabeça e tudo mais? Então, todos ficam no chinelo quando você se depara com a figura do Blusão. É isso que vocês têm que saber. Ele já fez tanto absurdo, tanta atrocidade e coisas que, inclusive, acabaram gerando tantos haters pra ele que, hoje, o maior público do Blusão são os haters, tá ligado? A galera que odeia ele e que adora ver ele se fudendo, mano. É muito bizarro, galera. Chega a ser inacreditável algumas das coisas que a galera já fez com ele. Mas, enfim, gente. Antes de eu continuar com o meu vídeo aqui, deixa eu fazer uma perguntinha pra vocês. Por acaso você que tá me vendo agora, curte jogar uns games aí? Imagino que sim, né? Então, eu imagino que em algum momento você teve a ter jogado algum game aí no seu PC e feito uma play tão absurda que ninguém ia acreditar se você contasse. Infelizmente, você não tava gravando aquele momento pra provar isso pros seus amigos. Olha, eu sinceramente já perdi as contas de quantas vezes isso já não aconteceu comigo no passado. Então vem comigo que eu vou apresentar pra vocês agora a Metal TV. Um programa de gravação que vai fazer com que isso nunca mais aconteça contigo novamente. Tendo em vista que ele se trata de um programa que pode gravar e eternizar as suas jogatinas. É difícil de acreditar, mas a parada realmente funciona, meus brothers. A tecnologia é um bagulho maravilhoso, tá ligado? Tudo que você tem que fazer é deixar o programa rodando aí em segundo plano. E quando acontecer alguma parada bacana, você aperta uma tecla que você mesmo define. E pronto, tá lá gravado. E você pode, inclusive, definir a duração aí que você quer gravar das suas gameplays. Sendo o tempo máximo de até 20 minutos, meu brother. É coisa pra caceta, mano. Você também pode editar as suas gravações dentro da própria Metal TV. Com vários memes, imagens e efeitos super legais. E ainda pode compartilhar esse vídeo na comunidade dos caras. Além de poder assistir várias outras gravações de milhares de usuários também. Então não perde mais tempo e baixa aqui embaixo na descrição e no comentário fixado a Metal TV pra eternizar aí os melhores momentos das suas jogatinas. Bom, galera, dados os devidos recados e retomando aqui o meu raciocínio, vocês provavelmente devem ter percebido que eu falei que o Blusão era um criador de conteúdo aí com quase 800 mil inscritos no YouTube. Você deve estar se perguntando por que era? Por acaso ele foi de F? Ele parou de fazer conteúdo no YouTube? Não exatamente. Curiosamente, no dia que eu decidi gravar esse vídeo aqui, aconteceu uma coisa surreal. Pra dizer o mínimo. Mais da metade dos inscritos do Blusão sumiram do canal dele. Junto com todos os seus vídeos que não são vídeos de músicas e lives também. Assim como o outro canal dele, entre aspas, infantil, que eu ia comentar aqui nesse vídeo. Ou seja, eu acho que o Tano simplesmente desistiu de tudo, estalou os dedos e sumiu, tá ligado? Não sei o que aconteceu até agora. Com certeza tem a ver com as denúncias que ele tem sofrido aí, não somente no seu canal, como nesse outro projeto novo dele também. Isso deve ter acarretado no YouTube derrubando esse outro canal dele e também limpando os inscritos e nativos do canal principal dele junto com os vídeos. Enfim, eu não faço a menor ideia do que aconteceu, galera. Eu não sei até o presente momento. Eu só sei que o último vídeo que foi postado pelo Blusão nesse momento foi um vídeo dele cantando uma versão a capela de uma música chamada Barba Negra no canal dele, tá ligado? Ele nem toca no assunto do que rolou. Então não me perguntem, tá? Eu não sei. Foi intervenção divina, tá ligado? Tanto que eu vou precisar usar trechos de outros vídeos aqui pra falar a respeito do projeto do Blusão chamado Blusão for Kids, o que, na minha opinião, acarretou no fim da pouca reputação que o Blusão ainda tinha aqui na plataforma. E quando eu digo pouca, era pouca mesmo. Era, tipo, quase nula. Era, tipo, 0,5%. Agora, acabou, meu consagrado. Não tem mais volta. Mas, enfim, você deve estar se perguntando, é isso mesmo que eu ouvi, Gabs? O Blusão criou um canal infantil? É complicado. Como que eu vou explicar isso aqui? Como que eu vou explicar? Tipo assim, galera, o Blusão sempre foi uma figura extremamente controversa que se metia em tretas, projetos que davam errado, enfim. Inclusive, eu tenho acesso aqui a um podcast de muitos anos atrás, aí, quando existia uma parada chamada Rádio Vlogs, que se propunha a ser uma rádio pra vloggers. E o Blusão, nessa época, ele era um vlogger, né? Ele fazia conteúdo desde então, tá ligado? E aí rolou um podcast que entrou uma galera, tipo, muito aleatória junta, tá ligado? Entrou o Yuri Greco, que na época, inclusive, era bem popular. Entrou o Daniel Fraga, que, inclusive, permanece desaparecido até hoje. Ninguém nem sabe aonde que foi esse cabra, tá ligado? Aí tinha o Cauê Moura junto também. E o Blusão, tá ligado? E aí o Blusão discutiu. Enfim. Como é que é, Blusão? Quem foi que está louco? Quem foi que está louco? O Lucas não é cristão, não. 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 Blusão, tem que usar grosseria e palavrão. Blusão, Blusão, não cai por errar os ensinamentos da sua Bíblia, no caso, de tudo que você leu, porque você não está seguindo. Se você mesmo não segue o que você acredita, o que é que vai seguir? Ô, Blusão. Calma, gente. Ele foi convidado a participar de uma conversa como? Você não tem que pegar a conversa andando para você participar dela? Você não pegou a conversa andando? Ele foi citrosa, ele aprende aqui dentro. Aí só porque ele não está entendendo, só porque ele não entende, ele não pode participar. Você já não está entendendo de tudo. Então, quer dizer, se você for convidado para participar de uma igreja ortodoxa russa, você não pode entrar porque você não entende de nada. Então, nunca ninguém pode te dar a oportunidade de aprender alguma coisa. Não, cara. Pode aprender a ouvir, meu Deus. Preconceito e tal, e agora está sendo preconceituoso. Você está se revelando tanto preconceituoso, como preconceito que você está querendo mostrar que ele tem. Tu vacilou, brother. A questão é que o cara entrou numa conversa sem saber nada. E não fui atrás de informação. O cara simplesmente está aqui zoando. Mas ninguém precisa ir atrás de informação para conversar, para trocar ideia, para se entrosar. Está brincando, Blusão? Não, eu estou falando sério. A Rádio Vlogs está fazendo uma enquete de votação de sim ou não chamada. Vocês querem o Blusão de volta na Rádio Vlogs? Sim ou não? Rádio Vlogs, pega essa p***, essa enquete e enfia no p***, filha da p***. O meu ponto é o seguinte, ele treta de longa data, não é de hoje que ele entra nessas tretas. E sempre que começa um projeto novo, a galera coloca uma contagem regressiva de quanto tempo vai durar até ele fazer as suas famosas explanações aí do parceiro dele e acabar jogando o parceiro para o buraco. Todo mundo que se envolve com o Blusão de alguma forma mais direta, seja em algum projeto ou alguma coisa do tipo que vem aparecendo no canal dele, acaba se fudendo de uma hora ou outra, tá ligado? Ah, mas é uma pessoa nova no ramo, acho que vai ser legal aparecer no vídeo do Blusão, vou ter engajamento. Não apareça, esqueça essa possibilidade da sua vida, tira da sua vida, tá ligado? Faz igual o Dumbledore, pega uma varinha, tira, arranca fora da cabeça isso aí. Porque os haters do Blusão têm uma missão, e essa missão, pelo visto, eles vão seguir até o final. Mas enfim, galera, esse último projeto aí que ele decidiu começar junto com o Taiguara Toro, que inclusive é um nome que me soou bem familiar no momento que eu vi, e aí depois eu acabei me lembrando que foi esse cara que fez o vídeo de Draw My Life do Blusão. Você lembra desses vídeos aí, onde os criadores de conteúdo desenhavam várias folhas assim, representando a história da sua vida? Pois bem, o Blusão fez um desse. E esses desenhos desse vídeo foram desenhados pelo Taiguara, então eles já são amigos de longa data, tá ligado? Então o que que acontece, galera? Eu acho que o Blusão tava muito em paz, eu acho que ele tava sentindo falta de alguma treta, alguma coisa do tipo, e ele decidiu simplesmente criar um canal junto com o Taiguara, chamado Blusão 4 Kids. Destraduzindo aí, para Blusão para Crianças. Blusão para Crianças. Blusão para Crianças. E esse canal em questão tinha uma proposta que eu quero que vocês levem em consideração, que no caso era que se tratava de um canal que tinha que ser totalmente family friendly, não tinha que ter putaria, não tinha que ter palavrão, não tinha que ter nada, era um canal seguro para todo mundo, tá ligado? Essa foi a proposta inicial da parada. Bem-vindo ao sucesso do nosso canal Politicamente Correto, onde não vamos fazer nada errado, estamos gravando o segundo vídeo. E olha que todo mundo gosta, Toshiii! Nossa, ele parece o Mario Bros. no Yoshi, parece! T-rex, corre até uma árvore para alimentar o pica-pau. Você viu aquele pica-pau? A madeira! A madeira! O que a gente vai fazer hoje? Eu estava pensando em a gente ficar dormindo o dia inteiro. Não, Caco! Você não pode dormir comigo sem eu estar casada. Isso aí é violência contra a mulher. Só depois que você casar e mudar uma aliança no meu dedo, é que você pode dar uma mão dada para mim. E tudo bem, viu? E tudo bem não lavar o pé. Tem que gostar de todos iguais. E olha como eu estou vestido hoje. Olha como eu estou vestido hoje. Olha que patriota brasileira. Eu conheço a música da Brasileirinha, já assim, ó. Não, aguanto encerrar com o picolino, calma. Não mostre o picolino na live! Você está maluco! É proibido mostrar o picolino no YouTube! Você chega e mostra o picolino, meu! Você fica falando que as coisas são fálicas, que o nariz é um nariz pepino, e do nada você me mostra o picolino, meu! Você não sabe que esse desenho tudo tem nome duplo? É picolino? É picapáusos? Não pode! Desculpa por aí ter mostrado o picolino. Pelo menos bota uma cueca nele se for mostrar de novo, tá? Pois é, galera. Eu peço mil desculpas aí pelos pesadelos que vocês vão ter com todos esses clipes que vocês viram na tela. Bom, galera, na cabeça genial do Blusão, esse canal tinha tudo pra dar certo, assim como todos os seus outros mil projetos que ele já teve, que realmente dá pra ver que deram super certo, tanto que ele tá começando esse outro agora. Mas as coisas não correram como ele planejava, galera, porque, de fato, esse projeto dele furou a bolha, galera, de uma forma que ele já não via há muitos e muitos anos. O que acarretou em muitas críticas e muito hate pra cima dele, porque, basicamente, é o que você viu aí, tá ligado? O Blusão, que é essa figura extremamente controversa que vocês já conhecem. do nada, decide criar esse canal aí, entre aspas, infantil, onde não só ele, como também o seu colega, Taiguara, ficam com essa linguagem, com essa forma de se comportarem aí de uma forma extremamente infantil, ao mesmo tempo que ele decide levar mulheres gost... no programa e ficar colocando esse tipo de piada aqui, como essa que você vai ver agora. Ai, lá tem umas montanhas-russas muito grandes. Vamos fazer a montanha-russa? É legal. Eu posso mostrar pra vocês. Como é que funciona a montanha-russa? É a shopping, não é? É, assim, ó. Ah, como é que é? Shopping, né? Shopping. Pra frente, pra trás, pra frente, pro lado, pro outro. Vai, você, irmão. Eu gostei da montanha-russa pra dizer, amigas. É muito legal. É muito legal, hein, canal? Não tem problema, não tem problema. Pois é, galera. Parece que nós, brasileiros, finalmente conseguimos chegar a algo equivalente à porra do Elza Gate. Meus parabéns, blusão. O público do canal Blusão Kings vai ganhar docinho na fechinha que nós estamos preparando pra vocês. Olha as novidades! Eu quero dar um talento em vocês, hein? Vocês querem um talento? Quer um talento? Chupa bala, rau. Chupa bala, rau. Chupa bala, rau. Pra depois chupar? Meu mentos... É canal politicamente correto. Não é isso, não. Não, mas é amor. É balinha. É balinha. Não pode. Mano, é surreal, cara. É surreal. Não entra na minha cabeça o que passa na cabeça de um ser desse pra achar que isso é uma boa ideia. Isso é bacana, tá ligado? Mas calma, gente. Tem um porém. Tem um porém. Porque se você entrasse lá na descrição do canal dele, estava dizendo lá que se tratava de uma paródia. Sério? Eu acho que o pessoal não percebeu. Eu acho que você deveria ter deixado talvez na descrição dos vídeos ou talvez no nome do canal ou de uma forma mais acessível do que a descrição de um canal onde 0.00000001% das pessoas que acessam o canal vem a descrição do bagulho. Normalmente a descrição do vídeo tudo bem, tá ligado? Mas a descrição do canal... Quantas pessoas aí me assistem vem a descrição de um canal? Eu me arrisco a dizer que quase nenhuma. Mas enfim. Ele sempre deixou claro nas defesas aí depois dele ter tomado todo esse hate aí que se tratava de um canal que era uma paródia a canais infantis que não era exatamente um canal infantil. Não é um canal infantil. Não é um canal infantil. Não é um canal pra criança. É um canal de humor ácido. E aí a gente entra numa discussão bem complicada, galera. Por quê? Quando a gente para pra falar sobre canais infantis aqui normalmente é um tipo de discussão que vai muito longe que tem muitas nuances e tudo mais então eu vou tentar trazer a minha perspectiva a minha visão do que é um canal infantil pra vocês, tá? Até porque eu já entrei num embate a respeito disso há muitos anos atrás mais especificamente em 2021 com um gato galáctico no Twitter. Quem me acompanhava na época deve saber do que eu tô falando. Mas enfim, deixa eu explicar pra vocês aí a minha percepção a minha visão do que é um canal infantil. O primeiro ponto que a galera gosta de argumentar e que inclusive o próprio Blusão argumentou sobre isso várias vezes nos seus vídeos aí é que esse canal aí Blusão for Kids não estava no YouTube Kids que caso você não saiba se trata da plataforma exclusivamente para crianças do YouTube. Logo, não se tratava de um canal infantil, né? Só que essa argumentação específica, você usar somente isso como base eu acho problemática. Por quê, galera? Porque esse tipo de vídeo que você tá vendo na tela já esteve no YouTube Kids e inclusive há uns bons anos atrás eu fiz um vídeo aqui no canal a respeito disso e das problemáticas aí desse tipo de vídeo que estava no YouTube Kids também. E com uma breve pesquisa lá no YouTube Kids você também consegue achar várias coisas aí que não são adequadas para crianças da faixa etária daquele aplicativo no caso quando eu tô falando de YouTube Kids não são adolescentes não são pré-adolescentes não são pessoas com, sei lá 17, 16 anos são crianças é tipo bebezinho tá ligado que eu tô falando então eu acho meio vago a gente parar essa discussão por aqui então vamos um pouco mais a fundo a respeito do que na minha visão faz com que um canal seja um canal infantil e eu creio que esse seja o ponto mais importante aí na diferença entre um canal infantil e um canal que não é infantil que no caso é a linguagem do conteúdo vou dar um exemplo pra vocês quando vocês veem esse trecho aqui de um vídeo do Lucas Neto por exemplo eu posso brincar também claro espião vem aqui ver como essa slime é incrível ou até mesmo esse trecho aqui de um vídeo do Gato Galáctico eu vou começar a criar e estudar ao mesmo tempo porque eu sonho é criar pra sempre quem vocês acham que está sendo o público alvo deles adolescentes adultos ou crianças mas é crianças não preciso nem dizer aqui e existem várias coisas nesses vídeos que conseguem te transmitir essa mensagem que no caso são os efeitos sonoros o jeito da pessoa se comportar normalmente a trilha sonora desses vídeos também é um bom indicativo de você saber qual que é o público alvo enfim existem várias coisas eu acho que é uma combinação de fatores tá ligado você vê isso aí você sabe que é pra criança agora eu vou me utilizar de exemplo aqui caso vocês não saibam eu tenho um canal aí totalmente dedicado a Crash Bandicoot que é o Gabs Bandicoot e assim como o próprio nome do canal já diz eu não somente jogo todos os games da franquia Crash Bandicoot como eu também faço isso utilizando essa roupa que vocês estão vendo aqui é um Kigurumi laranja do Crash todo colorido tá ligado provavelmente algumas pessoas desavisadas vão se deparar com esse meu canal e vão achar de cara que é um canal infantil certo? mas aí é que tá a diferença da linguagem que eu falei pra vocês galera olha o tipo de vídeo que eu gravo determinei minha rota aqui interna tá vou passar passa um pau em mim vai se lascar você e ele de mãos dadas lá na esquina filha da porra super justo vai reiniciar essa bosta ah mano não vai pegar essa merda olha onde vai foguete de bosta vai se foder foda-se enfia o dedo no meu cu e sorri pro ca... quando vocês veem esse tipo de vídeo qual público-alvo vocês acham que eu estou querendo atingir adultos adolescentes ou crianças caso não tenha ficado claro o suficiente a resposta é adolescentes pra cima não pra baixo qualquer pessoa que assistiu qualquer um dos meus vídeos não somente daquele canal como desse canal também incluindo os vídeos de gameplays que eu fazia aqui de sonic.ez de friday night funk e os cacete a 4 sabe que o meu público nunca foi infantil ah Gabs mas você joga crash bandicoot no seu outro canal e vocês sabem que crianças podem assistir esse tipo de conteúdo da mesma forma que você jogava friday night funk em sonic.ez no seu canal principal e você sabe muito bem que esse tipo de jogo já se popularizou muito com crianças também não é mesmo pois bem foda-se independente do que eu jogue o meu conteúdo não é infantil a linguagem que eu passo nos meus vídeos nunca foi pra criança ah Gabs mas por que você jogava esse tipo de jogos no seu canal tipo sonic.ez era do gelo.ez porque eu gosto porque é cringe porque é engraçado porque é legal você zoar e dar risada tá ligado todos os meus vídeos eu sempre falava palavrão pra cacete eu zoava junto nos meus vídeos jogando crash eu quase sempre do rage pra caralho sempre foi assim e sim galera eu tenho noção que meus canais já atingiram e muito provavelmente ainda atingem crianças eu não sou otário eu não sou negacionista eu tenho ciência disso só que não é minha responsabilidade cara não é o meu público alvo nunca foi isso é responsabilidade dos pais dessa galera não dos criadores de conteúdo ah mas veja bem tem criador de conteúdo que não fala palavrão e que faz o mesmo conteúdo que você e que toma mais cuidado tudo bem isso não é uma obrigação minha e nem de qualquer tipo de criador de conteúdo que não faz conteúdo infantil isso é escolha desses criadores de conteúdo e não tem nada de errado com isso assim como também não tem nada de errado em quem opta por não fazer isso e eu não sei vocês galera mas até onde eu me lembro eu tenho somente quatro filhos que são os nossos quatro gatos são a eles que eu devo responsabilidade e cuidado pra saber o que eles estão fazendo e a hora que eles estão fazendo não é o filho dos outros tanto que vira e mexe em algum evento de games aí alguma criança me reconhece pede pra tirar foto junto com os pais e tudo mais eu trato com o maior carinho do mundo tá ligado mas novamente o fato daquela criança me assistir não é responsabilidade minha eu espero que eu tenha deixado isso bem claro aqui então na minha visão é aí que tá a grande diferença da parada eu nunca fiz os meus vídeos assim olá amiguinhos e amiguinhas hoje vamos jogar aqui um mod de Sonic.z no Friday Night Funk que vai ser muito legal e divertido amiguinhos vocês já pintaram o Sonic.z no caderninho de vocês hoje e vocês acham que a namorada vai conseguir ficar com o namoradinho nesse mod de Friday Night Funk mano eu nunca fui assim eu não tenho saco eu não tenho paciência eu prefiro bater minha cabeça na parede 50 vezes seguida do que fazer esse tipo de merda então eu acho que é nesse ponto que eu cacete eu vou tirar essa merda eu tô morrendo de calor peraí eu acho que é nesse ponto que esse tipo de argumento cai por terra inclusive não somente muitas pessoas nessa época que eu briguei com o Ronaldo que o Apple tem uma parada que eu achei paia dele que no caso foi quando ele postou no canal dele um vídeo sobre a série Round 6 que era uma série que tava bombando na Netflix mas enfim ele decidiu postar esse vídeo no canal dele aí pra surfar na popularidade da série e eu publicamente critiquei isso porque isso eu achei errado porque o Ronaldo claramente é um canal infantil a linguagem dos vídeos do canal do Ronaldo é claramente pra um público infantil tanto que o próprio já assumiu isso tá ligado e aí eu critiquei aí eu achei paia pra cacete porque bom um canal 100% infantil dos mesmos moldes aí do canal do Lucas Neto fazer uma divulgação pra crianças de uma série pra adultos eu achei paia e aí eu critiquei foi nesse momento que eu tive que ler muitos argumentos aí de pessoas naquela época lá dizendo ó, você é o sujo falando do mal lavado porque olha só o seu canal também é infantil porque ele atinge crianças também e você sabe disso a responsabilidade é sua porque você sabe que muitas crianças assistem vídeos a respeito de Friday Night Funk então você não tem que falar nada você tem que ficar quietinho e aceitar que você também está errado porque afinal de contas você faz um conteúdo que atinge crianças então você tem responsabilidade em cima das pessoas que o seu canal atinge pois é né quem diria sabe o que aconteceu alguns anos depois? um maluco num documentário da HBO fez exatamente essa acusação sobre um outro criador de conteúdo que também não era um canal infantil junto com outras associações extremamente problemáticas aí pra justificar que ele tinha responsabilidade de coisas horríveis que haviam acontecido porque ele fazia conteúdo de FNAF será que ficou claro agora o que eu queria falar todos esses anos atrás sobre a problemática de você associar a responsabilidade de um canal que não é infantil pelo fato dele atingir crianças? coisa que a partir do momento que não é a proposta do canal não é responsabilidade do criador de conteúdo? eu espero que tenha ficado bem claro agora porque isso de fato é extremamente desonesto e não galera antes que vocês me perguntem eu não tenho mágoa de ninguém que estava naquela discussão que fez algum vídeo ou algum tweet a respeito do assunto já passou pra mim já tá resolvido tá ligado? inclusive algumas dessas pessoas acabaram se tornando amigas minhas aí muito queridas diga-se de passagem e até mesmo em relação ao próprio Ronaldo o gato galáctico eu não tenho nenhum tipo de raiva dele quero dizer eu não gosto dele eu acho ele um escroto do caralho mas eu não tenho raiva dele pra mim já passou ele que toca os rolês dele eu toco os meus e tá tudo certo mas enfim galera por que eu decidi trazer toda essa treta que rolou atrás de volta? porque em um ponto em específico o blusão tem razão e eu não acredito que eu tô conseguindo falar toda essa frase completa sem cair a minha língua da boca mas sim nesse trecho aqui que vocês vão ver agora ele tem razão não é um canal pra criança agora se vocês deixam seus filhos assistirem vocês não tem que culpar os outros por isso não se você é um pai uma mãe um parente um adulto irresponsável não venham me responsabilizar porque não sou eu que tenho que controlar o que seus filhos assistem é você de fato galera a partir do momento que ele deixa claro que o canal dele não é um canal infantil a responsabilidade é dos pais pra deixarem as crianças assistirem ou não só que aí tem um pequeno problema né blusão você não deixou isso muito claro né vamos combinar não fala pra mim galera o filho da puta cria um canal chamado blusão for kids blusão para crianças tá ligado ele faz vídeos com seu colega nessa pegada toda infantilóide aí falando dessa forma idiota pra cacete tá ligado com vários brinquedos e contando histórias e não sei o que eu acho que não ficou muito claro que você queria fazer uma paródia blusão vamos combinar que não ficou claro não meu consagrado eu vou dar um exemplo aqui que inclusive eu vi um outro criador de conteúdo levantando e que eu achei bem interessante também palhaço gozo do arms e renato já ouviram falar pois bem o palhaço gozo é uma paródia ao palhaço gozo tá ligado você vê aquilo e você entende que é uma paródia começando pelo próprio nome palhaço gozo tipo assim a imagem já é passada logo de cara tá ligado mas quando você cria um canal chamado blusão para crianças e você fala dessa forma infantilóide sem piadas adultas e tudo mais você não deixa claro que o seu canal é uma paródia se alguém vem de fora vai achar que é na moral o máximo que você conseguiu fazer com esse canal é provavelmente para ele ser utilizado de castigo para alguma criança que esteja fazendo merda ó fez bosta vai passar uma hora agora assistindo blusão for kids para ter pesadelo e trauma psicológico aí pelos próximos 10 anos da sua vida tá ligado moleque só que o foda galera é que o blusão sabe da problemática do nome do canal mas ele mesmo fala que colocou para chamar atenção porra você quer me fuder me beija né blusão aí fica difícil te ajudar caralho você bota o nome do seu canal como blusão para crianças e fala que é para chamar atenção que não era para criança que porra é essa tá ligado porra você não chamou o seu canal de blusão for idiots ou blusão for kids paródia tá ligado tipo entre parênteses ou entre sei lá chaves que seja tá ligado você não deixou claro o suficiente essa informação não estava nem na descrição dos seus vídeos estava na descrição do canal tá ligado e você agora tá metendo esse louco de que não veja bem nunca foi para criança e não sei o que e aí a partir do momento que você não deixa isso claro e você começa a fazer uma porrada de coisa bizarra do nada depois de vários vídeos aí family friendly de acordo com você coisas essas como por exemplo levar mulheres gostosas para ficarem se mostrando no vídeo ou ficar fazendo piada de cunho sexo esse tipo de piada aqui e você tem alguma historinha para contar para a gente hoje barudo deixa eu pensar eu tenho ah eu sei uma historinha bem linda era uma vez uma princesa chamada estete grega olha o nariz olha o nariz isso aqui parece até uma olha o que parece eu gostei agora que eu me liguei mano por que você é assim tudo teu é baseado em olha o formato do nariz que tu comprou para mim não é pinto isso daí não pode falar essa palavra é politicamente correto é o filho da galinha olha o formato do nariz que tu comprou para mim é uma bolinha agora que eu peguei a maldade você fez isso de maldade você está usando ele de ponta cabeça você fez isso de maldade só para falar que eu estou com um bagulho na minha cara meu nobre como que você quer que não te odeie mano fala para mim mano não tem como blusão não tem como te defender nessa mano e aí o que aconteceu rapaziada o que você já imaginava né o canal foi de arrasta para cima foi de F tá ligado foi churrascado o canal pelo youtube vai simplesmente sumiu deixou de existir e até o presente momento a gente não sabe do porquê mas muito provavelmente foi por conta do youtube e eu acho eu suspeito que aquele canal dele estava vinculado com o mesmo e-mail do canal principal do blusão porque os dois canais foram prejudicados ao mesmo tempo tá ligado então para mim uma coisa só pode ter a ver com a outra não tem como sem contar também que o fato dele ter criado um canal chamado blusão for kids e depois querer se aproveitar do fato de que o canal dele não é um canal infantil para fazer as atrocidades que ele estava fazendo infringe uma das diretrizes do youtube e muito provavelmente esse foi um dos motivos principais também do canal dele ter caído então blusão se a sua proposta era ser uma paródia a canais infantis e tudo mais você não deixou isso claro a galera caiu matando para cima de você e foi devidamente cara porque no nome do seu canal na linguagem dos seus vídeos você passa uma visão completamente infantil tá ligado uma figura controversa igual você que várias vezes já se intitulou aí como ator por... e aí vocês decidem meter essa cara vocês realmente achavam que era uma boa ideia mano porra qual que é o problema de vocês tá ligado mas eu confesso para vocês que eu fiquei bem triste desse canal ter acabado de forma tão abrupta e tão rápida assim sem nem ao mesmo eu conseguir baixar os vídeos tá ligado porque tinha umas pérolas muito interessantes lá tipo a vez que o blusão foi expulso da porra do shopping junto com o Taiguara o que é que o meu nariz cola em você e não cola em mim porque eu usei a cola de sapateiro do Fabio Associaal você usa cola quando bota o nariz? sim é bem melhor tudo bem? oi? vamos fazer algum evento no shopping? não 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 pode ficar assim no shopping não pode só com a atualização não pode? não pode só com a atualização do marketing não é de marketing não é de marketing não pode ficar assim no shopping desse jeito só com a atualização não pode ficar... como assim? não pode ficar assim não pode ficar assim sem fantasia pode sem fantasia 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 se está fazendo um evento com o boneco na mão não pode no shopping não pode só com a atualização se tirar a fantasia pode é comportamento abusivo proibir de filmar dentro de qualquer comércio então isso daí também não pode isso aí não é nem a loja que a gente quer a gente quer a maior loja de brinquedo não 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 a gente sem brinquedo eu não sabia que você não caiu em brinquedo assim não eu não sabia que eu não caro em brinquedo assim não a gente está num canal politicamente correto eu quero comprar um nariz não não então vou ter que parar de filmar enfim galera bizarro bizarro pra caralho eu sei que eu perdi uns 49 neurônios aqui fazendo esse vídeo pra vocês provavelmente aí uns 70% de fé na humanidade também foi pro caralho com esse vídeo mas eu espero que eu tenha conseguido trazer essa discussão pra vocês aí de uma forma bacana que inclusive era uma discussão que eu estava há muito tempo querendo trazer aí a respeito de canais infantis e tudo mais porque realmente galera é uma discussão que vai muito longe e eu tenho certeza aí que vão ter pessoas aí com uma visão diferente da minha até porque se trata de uma discussão bem complexa e bem ampla também então eu fico ansioso pra ver o que vocês têm pra me falar comentem aqui embaixo caso vocês concordem ou discordem de algum ponto meu e aproveitem pra responder aí nos comentários pra vocês o que é um canal infantil o que faz um canal ser infantil tô muito curioso pra saber o que vocês têm pra me falar a respeito disso e pra gente poder ter uma discussão saudável aqui sem qualquer tipo de desrespeito também tá bom então no mais galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui novamente não era pra ser o meu primeiro vídeo falando a respeito de algum projeto bizarro do blusão e podem ter certeza que não vai ser o último tá logo menos eu vou fazer um vídeo a respeito do podcast bizarro do blusão que no caso é o incancelável espodricast eu tenho muita coisa pra falar sobre esse podcast porque eu já consumi muitas horas assistindo ele tem muita coisa que vocês não fazem a menor ideia que aconteceu lá aí raposito se você estiver vendo o meu vídeo aqui já que você é o fã número 1 do blusão um beijo pra você gosto muito de tudo viu meu querido enfim galera no mais é isso tá bom se vocês gostaram desse vídeo e querem acompanhar os próximos vídeos do canal e não são inscritos ainda se inscrevam aqui embaixo eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante do conteúdo que eu tenho pra trazer pra vocês e aproveitem também pra deixar um like no vídeo pra que ele seja recomendado a mais pessoas também tendo em vista que isso ajuda muito na divulgação também tá bom e blusão meu último recado pra você boa sorte você vai precisar falou galera até a próxima valeu é nóis e tchau